Eeeeeee Esse é fera Tu trouxe toda a arbita né véi Tu não dá não Entra aí Passa, tudo certo? Pô calor do caralho véi Cuscuz, bora Cuscuz de novo E aí Vitor? Passa véi Cuscuz Tá dormindo de novo não Gnomex Melhor filho do burro Melhor foi ela ter inventado a comida né véi Eu ensinei que o nome dele era Gnomex pra ela Ei cabeção Isso aqui é a cabeça dele véi Foi ele brigando com um gambá véi Esse gambá tá ligado? Aí entrou aí quando eu vi a cabeça dele aqui Ele fedendo quando eu olhei meu irmão A cabeça do gambá do lado e o corpo do outro assim ó Rasgou no meio véi Esse aí foi aquele que sua casa pegou Destelhou Pera aí ele tava dentro Mas ele é de boa Pode mexer Tânia Ui Aí a Tânia foi fazer a comida Cheguei e cheguei Aí eu disse Tânia Batata e cenoura só na água e no sal Ela fez é Caiu o tempero desse ovo Mas chega aí pra muita moral aí Uma porra que sol caralho Nunca comprei tanto ovo na minha vida É vim fazer a blitz Isso aí Tânia Tânia que manda na casa Prazer Tudo bom? O que tu botou aí? O que tu botou nessa carne buida aí? Aqui só foi alho, cebola e sal Isso aí Isso aí né? Pode colocar salsinha Pode, pode botar Tempero seco é de boa né? Todos os tipos de tempero Aplicar todas as coisas Se gostar de pimentão, tomate Tem pimentão Tudo que tu botou Mas não precisa não Comer alho coró também Que eu acho bom Pode botar tudo Não economize em nada Que vai deixar gostoso Sabe? Boa Não precisa comer comida ruim É só evitar tipo não O que eu tava falando é tipo O tipo de gordura né? Manteiga, azeite, essas coisas aí Tira Mas o resto Temperei o frango né? Que daí também tá com páprica, alho Ah isso, isso Deixa marinado assim que tá gostoso Deixa tudo prontinho meu Eu só meto da Air Frye E aqui o cuscuz E quando for preparar também Se quiser usar um fiozinho de azeite assim Não tem problema É de boa É porque eu não sei usar um fiozinho de azeite, sacou? Eu não consigo mensurar o que é um fiozinho de azeite Eu prefiro nem usar, eu nem boto Ou então quando tu for fazer isso Bota um pouquinho, pega um guardanapinho e unta Ah Aí tu nunca vai errar, entendeu? É Essa é boa Tem spray também Spray tu passa Eu compro spray Sim Eu passo azeite de oliva em spray Top É Mas cara, não importa Pode pegar um pouquinho de óleo Pega um pinguinho, pega um guardanapinho Não, isso tem o azeite ali Já tá limpo É, tem o azeite ali também Beleza Não tem nenhuma restrição quanto a esse tipo de preparo Entendi Entendeu? Mas velho, aí hoje de manhã Foda né? Primeiro dia eu já ia errar Porque eu não esqueci que eu tinha que fazer o cardio antes Aí ela fez a comida todo dia Quando eu fui comer eu disse Não, vai ser eu errar o primeiro dia Eu vou errar o resto todinho, tá ligado? Aí eu saí, fiz o cardio, voltei E comi era umas dez e meia, quase onze horas Mas de boa Eu fiquei pensando cara Será que o Guto se ligou que ele tem que fazer um cardio? Então Fiquei pensando Ela fez a comida e eu disse Tânia, acabei de ler de novo Antes não fica fraco sem comer assim pra fazer esse exercício? Não, porque não era forte, não Era um treino bem tranquilinho Na verdade eu faço isso pra, porra, pra despertar E foi melhor Se eu tivesse comido Eu ia bater o banzo, tá ligado? Aí o cardio é mais desagradável Porque exige mais a percepção de força aumenta E minha tensão ficou maior também no treino Tá ligado? Se eu tivesse comido eu não ia ter treinado Não ia ter treinado E o segredo é assim ó Sai da cama Tomar um copo d'água Eu trouxe um suplemento pra ti que vai te ajudar Toma um scoop Toma uma coqueteleira de água Já toma, já sai Já começa o dia com um litro de água Top E vai pro cardio Quando tu volta, cara Já toma um banho, já toma um café Tu já tá ligado, sabe? Aí a gente sentei, comi, né? Aí 80 gramas de cuscuz Aí o mamão tá verde Aí eu botei o dobro de melão 70 de cada era seria Eu botei 140 de melão De boa isso No dia, né? Aí o cuscuz tá o ovo Aí ela fez Tu quer carne moída? Só que na minha cabeça Era pra fazer pro almoço Eu disse quero Aí ela veio, ela tinha carne moída Aí eu falei, não, aqui já foi Aqui já foi, comi Mas ficou bom, velho Me deu uma saciedade maior As seis claras Cara, mas tu percebeu Como que é a dificuldade da dieta, cara? Tu falou pra mim Ah, o mamão tava... O mamão tava... É foda Tu viu? Sim, pessoal 70 gramas de mamão 70 de melão Ah, fácil? Puta, o mamão tá verde hoje Isso aí É foda A galera não imagina Na hora E é aquilo, né? E é aquilo, né? Talvez não faça diferença Pro físico ou pro resultado Mas na cabeça do cara faz Na cabeça faz Porque abriu um precedentezinho aqui Não precisa treinar hoje não Não precisa disso aqui não Isso aqui tá bom Aí ferrou, velho Não, não, não Não dá pra negociar Exato Não dá pra negociar Lembra o Mion fez um post falando sobre manga? A manga Muita gente começou a rir Porque ele falou Cara, meu maior desejo era comer manga E eu falei Cara, tu pode comer manga Ele falou Não, Edu É muito importante pra mim É muito importante pra mim Que eu não coma Porque eu preciso ter essa chave virada até o final Então Teve um vídeo também do Estroda Com o Kaique, eu acho Que o Estroda tava sempre fez Ó, quer um batata doce chip? Aí ele fez Eu sei que isso não vai me foder Mas minha cabeça vai ficar maladíssima se eu comer É isso aí É muito massa isso, velho É muito massa Cara, que legal Vou cozinhar a batata Oi, tá com uma cara super boa Tânia, irmão É cozinheira de um jeito Não tá entendendo não Tem o Instagram dela Delícias Delícias da Tânia Sai lá depois Irmão Quando meus pais vêm pra cá Ela faz o croissant do zero Meus pais aqui croissant recheado Tânia, eu tenho uma proposta Nunca pensei morar em São Caetano Não, não Ei, ei, ei Que visita maravilhosa é essa? Quer me ferrar? Não, velho Vai roubar a Tânia ali Eu não sei quanto tu ganha Mas eu pago, né? Duas vezes mais Tânia Tânia Ah, eu ganho muito bem Não, Ricardo Não vai deixar também não Ricardão Ó, sobra aqui Bebida do Reveillon Leva pra Ricardo Nós dois, ó Safado Cuscuz Pega cuscuz Me conta, me conta O Guto come muito assim Escapa da dieta Não, ele é muito certo Cara, é uma vez ou outra Que Tânia chega e tipo Tem um pacote de hambúrguer que eu comi Mas tipo, eu não sou Final de semana Quando eu chego na segunda Às vezes eu vejo Esse pacote de hambúrguer Mas é difícil Tipo, eu como um hambúrguer E suave, tá ligado? Eu como muito pouco Eu acho que meu erro é esse, velho É, tu comia muito pouco Muito pouco mesmo Eu comia muito pouco Eu não tava batendo nada Eu não tava tomando suplementação nenhuma de whey Criatina, porra nenhuma Aí chega uma hora Que tu gasta um pouco da tua massa muscular Daí tu perde o tônus E aí eu tava vendo Que eu tava leve Mas tava meio molenga Tá ligado? É isso aí Meio molenga, o rosto envelhecido E eu dizendo, meu irmão, velho Tô fazendo alguma coisa errada É, é isso aí Só que por mais que eu entenda Fazer pra mim mesmo é difícil Eu preciso de alguém de fora dizer Não, meu irmão, é isso aqui Certo Tá ligado? Isso pra mim é fundamental Não, é isso aqui Tem negociação não Tipo, tu não escreveu se podia Eu soube agora que eu ia botar um fiozinho de azeite Mas eu comi o ovo e o cuscuz seco, velho E de boa Eu não tenho frescura com isso não Tá ligado? Só sei frescura com isso Que mandar fazer eu faço Eu vou Depois eu te passo umas receitas assim também Porque às vezes, cara Eu vou colocar os ingredientes Mas eu não vou dizer como tu pode fazer Então às vezes é melhor eu te especificar Por exemplo Aí ela desenrola É, porque assim Isso é até uma coisa legal pra galera Porque assim, às vezes, cara Tu recebe uma dieta Aí tem ali 80 gramas de aveia 6 claras, vamos supor Aí tu fala Cara, tem gente que pega 6 claras E 80 gramas de aveia e come Tem gente que mistura os dois Faz uma panquequinha Coloca uma canela Aí top Um moranguinho Então assim, tem várias formas de preparar Entendi, entendi Acho que muito da falta de adesão Na dieta das pessoas É justamente a falta de conhecimento E falta de conhecimento na hora de preparar, cara Porque faz total diferença, cara Por exemplo, uma carne moída feita desse jeito aqui Cheiroso, velho Tá top, velho Tu come, tu sente bem, tu sacia Exato Agora, por exemplo, uma carne moída feita de qualquer jeito, ressecada O cara fica com preguiça de picar um tomate, uma cebola Aí no final ele não consegue ter adesão Porque aquilo ali não é prazeroso, velho Eu falo até de mim mesmo Tipo, aí ela vai fazer isso aqui, né Aí vai ficar na geladeira Aí antes o que eu fazia? Eu montava o prato e botava no microondas Mano, é horrível, velho Aí hoje não Eu jogo cada coisa na panela Esquento de novo com um pouquinho mais de água Ajusto o tempero e como É outra parada, velho É outra comida, velho Às vezes, cara Tu gasta tipo 30, 40 minutos pra cozinhar E 5 pra comer Só que, cara Isso a longo prazo Te mantém dentro do plano Porque tu sente prazer em fazer aquilo Agora, quando tu não quer perder teu tempo Muita gente acha que é perder Eu acho que é investimento de tempo Total Tem gente que fala assim Cara, muita gente Eu chego e falo assim Cara, por que tu não faz? Porque, por exemplo Um shake batido na coqueteleira com água é uma coisa Um shake batido num liquidificador com fruta congelada É outra coisa Aí o cara fala Puta, mas eu tenho que lavar o liquidificador Tu acredita, cara? Ah, puta Vem aí Tu acredita? Tem muito mais pessoas que tu imagina Que não usam um liquidificador Porque tem que lavar, cara Ontem, quando eu voltei no treino Eu comentei, né Eu tava com a fome do cara Já tava pensando Pô, é uma dose de whey com água Irmão, só que aí eu errei Porque eu tava com fome Aí eu botei meio liquidificador de água E bati o whey no liquidificador Só que ficou horrível, né E beleza Pelo menos encheu a barriga, tá ligado? Mas foi boa Foi tranquilo, né De noite jantei o omelete e suave É, aos pouquinhos, cara O que acontece? As dúvidas elas vão surgindo conforme tu vai iniciando Por isso que é preciso começar Entendi Né? Aquela galera fica assim Puta, mas Cargo em jejum é melhor? Pode treinar? Cara, começa Começa Começa, faz Uma coisa que eu percebi, velho Que eu não vou fazer contigo Porque meus clientes fazem comigo É negociar o tempo inteiro Negociar Mas mandou Faz, velho Faz, não fica perguntando Então assim, o cara entra num produto meu Entra no teu Ah, mas isso aqui em vez da batata pode ser Porra, para, irmão Como é porra da batata? É Faz o que mandou fazer Uma coisa que tu não fez Que... Acho que foi o primeiro É... Perguntar para mim Tá, e quando que eu vou poder comer um fora da dieta? Tô nem aí, velho Tipo assim, o cara não começou Mas a primeira pergunta dele é Quando que eu vou poder... Cara, isso é o pior Tipo, tu vai poder comer em algum momento Até por forma... Até por estratégia Vai ter dias que nós vamos manipular Mas a galera tem que entender que no primeiro passo, cara É como se tu tivesse rompendo a estratosfera É mais difícil Porque, cara Como que eu vou manipular a dieta Se tu precisa de um tempo... O teu corpo precisa de um tempo para assimilar Como é que tu vai manipular algo que não tem continuidade, entendeu? Tu tá em off ainda Tu tá em off ainda Deixa eu te dar um presente então Porque se deixar aqui eu vou me fuder Ganhei de um brother meu Melzinho Que isso Gosta? Então, dá-lhe aí Obrigado Ô, eu vou pegar ali no carro O negócio que eu esqueci ajuda Cadê? Ele me deu ontem e ontem, velho Aí quando eu comecei a dieta Eu olhei pra ele Eu disse Porra, vontade de mergulhar essa banana aí dentro Eu disse Meu, eu vou me fuder Se eu deixar essa porra aqui perto eu vou me fuder Esse é o puro, hein? Esse é o purão Ele é apicultor lá no... Eu não esqueci o nome da cidade É perto da fronteira com o Uruguai Caraca, velho É massa Eu tive até a consistência dele É diferente, velho E o sabor é muito diferente, velho Tu não sente aquele cristal, tá ligado? Como se o cara tivesse adicionado açúcar, alguma coisa É bom pra cacete Trouxe... Oi Tu pediu uma térmica Eu trouxe uma térmica pra ti Isso é meu? Caraca Agora dá pra levar tuas marmitinhas, tá? Aí sim, hein? E aí dentro, cara Eu coloquei Um Whey 3W Um Whey 3W, sabor Cooks Porque vai ser legal 3W 3W Esse aqui é um scoop antes do cardio Esse aqui é um scoop antes do cardio Aí já tem uma quantidade maior de cafeína Aí já tem uma quantidade maior de cafeína Já tem betalanina Aí já é um pré-treino Betalanina vai dar aquela coceira gostosa E aí eu trouxe a bolsa A térmica E aí Tânia Cara, é minha só que tava lá em casa e a gente tá de mudança Mas era tua É Já tô incorporando aqui, ó Ó Só quando a marmiteira tu ouve borrar Só que vem mais de uma dessas Ó Aí aqui tu coloca as comidas Pode levar de viagem Olha o caralho Transforma em bolsinha Tu regula aqui Irado, 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 irado Ou mesmo tu falou que queria ter pra poder em casa mesmo É, velho Eu tô com essa ideia Eu quero fazer isso Nos primeiros dias Eu vou deixar, Tânia Todas as comidas prontas E botar aqui dentro Pra eu ir treinando mesmo Comer na hora certa E andar com essa marmita, tá ligado? É Porque, por exemplo, final de semana Eu saio de casa de 7 da manhã Aí vou pra praia jogar beat tênis Fica até meio-dia que sem comer nada Nada, tá ligado? Aí volto Aí durmo Aí acordo Uma fome do caralho Vai treino de novo Mas nunca regradinho, entendeu? Sim Por mais que eu me mantenha em déficit Não é um déficit que vai me fazer ter construção muscular Sim E aí eu vou acabar com o tempo Eu não tô sem energia Flácido pra caralho É pro inferno É o que tu falou, cara Tu vai Tu vai se manter magro Mas tu não vai ter aquele tônus É Ontem eu percebi na avaliação Do teu shape, cara Que É muito mais uma questão de criar forma Do que tu tem Do que propriamente construir um físico Entendi Tem massa muscular Entendi Fiquei bastante otimista Ótimo Ótimo E como é que tá a tua rotina hoje? Tu acorda Cara, acordo 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 Faz uma live cedo, não faz? Então, vou tentar fazer o cardio antes ou depois Provavelmente eu faço o cardio depois da live Porque aí eu rendo melhor Porque eu sempre sento Sento ali Começo a ler Aí das sete e meio Eu começo a live Aí umas oito horas, oito e dez Eu acabo a live Eu já posso sair direto pro cardio Volto Combo Problema nenhum Eu posso fazer a live tomando o negócio também Sim Aí depois eu volto e como É melhor que eu faça o cardio antes da live? Não, não Não tem diferença Os horários não tem horário pra comer Não, não, não O mais importante é tu adequar uma rotina que fala assim Cara, isso aqui não vou falhar É, porque se eu deixo pra fazer o cardio antes Vai ter um dia que vai dar choveiro Vai ter um dia que eu vou dormir mal E eu não vou conseguir fazer antes da live Sim Então fazendo depois da live é certeza Porque eu já vou ficar mais acordado, tá ligado? Sim, é isso aí Foi o que eu fiz hoje Fiz, depois saí, fiz o cardio, voltei e comi Cara, é muito louco Porque tu se condicionou a acordar e fazer a live Da mesma forma que tu vai te condicionar agora A fazer tudo que tu precisa, entendeu? Top Top E quando o cara pôr vendo o resultado vai vir mais ânimo, né velho? Vai, cara, porque no início é aquilo que eu te falei Tu precisa ter a resposta pras perguntas Que vão surgir na tua cabeça Pô, porque que eu inventei isso agora? Só que depois, cara Depois a tua própria motivação vai ser teu próprio resultado Aham Tu não vai precisar Tu vai olhar e falar assim Porra, cara, eu achava que eu tava bem E tu vai ficar descobrindo a balancinha ali, ó É, já fica aqui do lado, velho Como tá aí, casando e servindo, tá ligado? Aham Isso aqui, velho, seria o que? Chips de coco, ou tá tudo pro Gnome Toma, Gnome Chips de coco, nem usei isso Gnome já ganhou mel Chips de muita porra Na verdade, cara O Gnome tem mel na dieta dele E ele... ah, esqueci o mel Aí ó, pronto Aí ó Melzão top Melzão top Isso aqui é o purinho É? É bom demais esse mel, velho Bom pra caceta Eu abri e peguei uma banana, né? Eu sou um pedacinho Sou... Ai, não tem ideia Vou ter um pedacinho da banana Dei uma mordeira Ai Eu vou te falar Eu vou te falar que essas coisas... É uma desgraça isso Isso aqui parece inofensivo Porque a galera tem em casa isso aqui Nuts Cara, não que não seja saudável Não que tenha algum problema Mas é uma desgraça isso Só que pra tu ultrapassar o teu... Quebrar o teu déficit calórico, cara É muito fácil Porque a densidade calórica disso aqui é muito alta Muito alta, né? Isso aqui tem 80 gramas de gordura E se caloria pra quanto? Tipo, acho que em 100 gramas tem 67 gramas Cara, acho que tinha 600 calorias um punhado de Nuts Cara, é quase... é um burguinho, tá ligado? Só que por exemplo... É um burguinho, velho Só por exemplo... Um quilo de morango... Um quilo de morango tem menos da metade de calorias do que um punhado de Nuts É muito doido isso Vai comer um quilo de morango? Nem fodendo Vai comer tipo, vai, muito 100 gramas 100 gramas tem 30 calorias, tipo É ridículo, né, velho É, então a galera que quer emagrecer Ela tem que procurar alimentos de baixa densidade calórica Por isso que mamão, melão, morango... E cara, eu vou te falar... Na dieta, cara Na comida, na salada, cai muito bem Não, e eu já tava na vibe Eu já não tô comendo arroz há um tempo Porque eu tava me sentindo pesado Coisa da minha cabeça Aí minha base de carbo tava sendo fruta, velho Mas por exemplo, o cuscuz, cara, que eu adicionei Entra bem pra mim É ótimo porque tem um índice glicêmico menor que o arroz ainda Ou seja, tu pode comer uma quantidade maior Maior É, quando eu vi 80 gramas Esse cara vai dar nada no prato Quando eu vi, pô, uma quantidade bacana, tá ligado? É que assim, a gente começou... Esse é o início É o start Os primeiros 5 dias Nada impede depois desses 80 virar 200, entendeu? Por isso que é muito importante que tu siga a risca Não, de boa Porque se tu fizer os 5 dias 100% A gente consegue avaliar Agora é muito difícil a gente conseguir avaliar Algo que não foi feito Entendi Por isso que a galera não entende, cara Por isso que o cara fala assim Quando é que tu vai mudar a minha dieta? Fizesse uma semana Ah, não Então eu não consigo avaliar Exato, perfeito Então as pessoas às vezes não conseguem passar da primeira etapa, entendeu? Cara, eu lembro quando eu dava personal ainda Aí eu atendi um casal, né? O nome do cara era até Guto Guto e Carla Aí ela chegou pra treinar de noite E ela tinha ido no funcionista de manhã E o cara era meu brother Ele já mandava a dieta pra ela E pra mim pra eu olhar Aí ela chegou de noite Eu fiz aí, Carla Isso é uma laesteira andando Fez a dieta toda Hoje ela fez fish Tô louca pra chegar em casa E comer uma fatia de queijo coalho E como ela falou isso Eu lembrei Que tava na observação da dieta dela Ó, quando tiver muito difícil Você pode comer uma fatia de queijo coalho Que era o que ela mais gostava Aí eu disse Mas Carla, hoje é o primeiro dia Ela fez hoje é o mais difícil Antes tu nem chegou no décimo pra comparar, porra Como é que hoje é o mais difícil? Ela já tava desistindo, irmão Primeiro dia ela já montou que é o mais difícil Ela já ia furar a dieta, tá ligado? É muito louco isso, porra É, e assim ó Muita gente, cara Às vezes acha que depois de um tempo Entrou num platô Fala, pô, eu não consigo mais emagrecer Às vezes, cara A dificuldade A dificuldade de quem tá de dieta há muito tempo Vai aumentando Porque a gente vai ficando mais resistente Aos hormônios da saciedade Então, diferente do que as pessoas imaginam Quanto mais tempo de dieta é mais difícil Não é assim Vai se acostumando Claro, a parte comportamental Tu vai inserindo comportamentos Que vão se tornando hábitos Vai tornando o processo mais sustentável Tá Mas falando fisiologicamente Fica mais difícil Por isso, cara Que às vezes o cara tá um ano de dieta E fala, ah, agora Pô, cara, perdi 30 quilos Passou 10 meses E eu estagnei Às vezes, cara Ele começou a incrementar mais a dieta E esse déficit calórico foi diminuindo E ele acha que entrou num platô Mas na verdade Ele tá se sabotando Com algumas pequenas coisas Talvez também Aí eu não sei se cabe Talvez ele tenha ficado Um déficit calórico tão grande Que o menino do treino dele caiu E ele não conseguiu mais manter Aquele déficit do jeito que tava Aí começa a entrar nesse platô também É um conjunto de coisas Por isso que... Variar o aporte calórico é bom também, né? É... Vamos comer mais um pouquinho agora O tempo falou pra mim assim, cara Mas eu vou comer mais do que eu comi Aí eu falei, tu vai gastar mais também Exatamente A ideia é te dar mais comida Pra te poder performar mais Fiquei cansado ontem, irmão Cheguei aqui, comi Quando deu sete e meia Rebeca me ligou e disse pra mim Eu vou dormir Eu capotei novamente Eu tava dormindo Por isso que o gnomo dorme o dia inteiro, cara Mas é verdade, cara Eu senti uma certa alfinetada Não, eu falei ele pra não falar eu Porque a metade da minha vida É treinando, comendo e dormindo A gente é pago pra isso, acredita? É sério E aí, Tânia? Que emprego maravilhoso, hein, Tânia? Só que é o seguinte A gente é pago pra comer, treinar, dormir E cagar Tirando o último Cara, beleza Até onde tu tá disposto a treinar Até o teu limite todos os dias Aonde tu tá disposto a comer O que tu precisa comer Na hora que tu precisa comer todos os dias Abdicar de álcool, de açúcar É muito mais fácil não errar no treino Porque é uma vez ao dia, né No máximo duas Na comida são 100 vezes pra errar É muito fácil errar Porque tu pode até ir treinar Mas será que tu vai conseguir treinar Na intensidade que tu precisa treinar aquele dia? Então assim Quando a gente fala que a gente é pago Pra treinar, comer e dormir Vamos lá Quem tá disposto a dormir cedo todos os dias? Quem tá disposto a deixar de ir nas festas Pra poder dormir? Quem tá disposto a deixar de sair com os amigos Ou voltar cedo? Várias alfinetadas hoje Quem tá disposto Agora o segundo aqui era treino Quem tá disposto a treinar todos os dias na maior intensidade possível? Quem tá disposto a treinar cansado, com dor? Quem tá disposto a agachar livre Sendo que naquele dia eu não tô pensando em levantar da cama? Comer é a mesma coisa Pô, os caras são pagos pra comer Beleza Tu viu a dificuldade que era? Que tinha 70 gramas de mamão e tu não conseguiu Verdade Porque o mamão tava verde Ah, e aí? Como veio? O que que eu tenho a ver com isso? Não, procura um mamão maduro Não existe um mamão maduro na cidade? Tá entendendo qual que é o nível de exigência? Entendi Entendi Então assim, cara Realmente, o binoma é pago Tanto eu Pago pra comer, treinar e dormir Parece fácil falando Parece, mas quando você fica um dia só fazendo não é não Não é não mesmo, velho É um tipo de motivação Eu sempre disse isso quando eu falava mal de fisiculturista, tá ligado? Eu dizia, meu irmão, falava mal no sentido de tipo Eu não entendo a cabeça dos caras, velho Sim Tipo, é muita loucura, velho É muita loucura Falava mal nesse sentido, vai falar mal não De tipo, meu irmão, é tudo maluco, velho Por isso que a galera só é amiga de fisiculturista Se relaciona com a galera dali Porque se sair um pouquinho do ambiente O cara se perde, velho É foda, velho Vai ter que construir um ambiente Não, vou ficar treinando lá, velho Não vou ficar treinando mais aqui Aqui é só velho e treino Nutella Eu era o maior da academia aqui, velho Que merda, eu não vou mais Tá doido, eu vou pra lá passar vergonha Pra ter raiva de mim mesmo O ambiente que tu constrói Por isso, cara, que quando Porra, agora daqui a pouco tu vai casar Provavelmente daqui a pouco tu vai ter filho Se tu conseguir construir um ambiente Que seja Que promova o teu desenvolvimento Do teu filho, da tua esposa Cara, é incrível O maior briga aqui, né Tânia Quando o Rebeca tá aqui A gente senta pra tomar café da manhã Rebeca parece que tem 12 anos, pô Todinha com misto quente Ela disse, e aí Rebeca Quando Maria Júlia nascer não Quando ela nascer eu mudo Você não vai Vai foder tudo Aí ela vai Cara, pode falar Ela vai se forçando A Carol era assim também Apesar de a Carol ser referência A fitness pra muitas mulheres A Carol tinha uma vida super flexível Só que essa chave virou Quando ela engravidou Porque ela teve que parar de beber Tomar café E aí ela pensou Pô, eu não tô só me alimentando Eu tô nutrindo Minha filha É E aí ela começou E aí como são Cara, Deus é tão perfeito, cara Que ele espera nove meses Esses nove meses, cara Tá gerando uma criança Tá gerando um pai Tá gerando uma mãe A Carol, ela Ela terminou os nove meses Transformada, cara Porque nove meses é suficiente Pra tu mudar E inserir hábitos novos Na tua vida, entendeu Então, no final dos nove meses, cara Ela já tava sem beber Já tinha acostumado Porque ela teve uma abstinência, cara Caffeine e álcool Nossa Porque a pessoa tá acostumada a beber A gente, né Romantiza aqui Lançar uma taça de vinho Mas, cara Teu corpo tá acostumado Com aquela quantidade de álcool Mesmo que seja pequena E cafeína também Foi uma das coisas mais difíceis Pra ela conseguir mudar E no final da gestação, cara Ela era uma outra pessoa Então, quando a Manu nasceu Ela já tinha hábitos Totalmente diferentes Eu achei Eu ia ter mais dificuldade de café Do que de álcool Muito mais É, difícil Porque eu bebo só quando a Rebeca tá aqui Quando a gente tá junto E sai, toma um vinho Mas eu aqui, de boa Não tenho vontade, tá ligado? Tem brother meu Que por você que encarra sozinho Abre uma cerveja Uma garrafa de vinho Caralho, velho Como é que é isso, velho? Pra ver YouTube Que nóis Alcoólatra, meu irmão Total, alcoólatra, velho Cara, eu tava pensando assim Vai dar melhor É foda, tô empolgado Tô empolgado real, velho Real mesmo, vai ser massa E aí tu vira um marido melhor Um pai melhor Um ser humano melhor Por conta de... Por conta das dificuldades Que tu mesmo criou Pra mim Exato, velho Exato Vai ser massa Engraçado Esse brócolis é pra eles Que não tem na minha dieta É Não, brócolis pode comer Não, mas não tem, irmão Se não tem, não vai É, eu vou... Eu vou comer exatamente o que tem, velho Bora, bora, grupo Vamos lá, vamos ver aqui O melão é pra fazer? Não, não tem melão agora Não? Tá Cara, não tem segredo Olha aqui Proteína Salada Os nutrientes todos Uma fonte de carboidrato O hidrato É isso, cara É fácil E a balancinha aqui do lado Eu já faço assim, ó, pra me servir Ah, legal É, velho É isso aí, cara Facilita, ó Facilita Guilherme, me dá essa capa aí, por favor Às vezes, se o cara guardar a balança no armário Ou deixar longe O cara já fala assim Ah, quer saber onde pesar Não, já deixa aqui pra não ter... É, velho Outra ideia A dieta que tu tá fazendo Ela é baseada no que tu já vinha fazendo Então, por exemplo Como tu descreveu pra mim aqui, ó 100 gramas de cenoura Salada de folhas Eu deixei exatamente o que tu deixou De frango é 150, né? De frango, são 150 De carne ou frango, é? 112 E aí, cara Por exemplo 100 gramas de cenoura Foi tu que me passou isso Eu fiz acima do que tu me passou Porque, às vezes, cara Tu tá tão adaptado a isso Então, por exemplo A gente pode comer vegetais Brócolis, cenoura Por exemplo, pode comer rúcula, tomate Aham Esse vinagretezinho assim Que ela fez de saladinha de folha com tomate 150, certo Então, isso tudo pode comer, tá? Isso tudo ajuda na sociedade também Beleza São 70 gramas de batata Salada, vegetais E 150 gramas de carne Top Pô, eu adoro salada de folha com tomate e cebola crua, velho Porra É porque me lembra Quando eu era pirraia A gente ia pra praia com meu pai, nordeste E o tiragojo era um peixão frito Estou babando, velho Com tomate e cebola crua Porra, velho, era bom demais, velho Como tem a questão da... Da... Cenoura, eu comeria isso aqui mesmo Salado também Mas eu teria botado mais frango também na minha cabeça, tá ligado? Achando que tava de boa Só que... Quando eu não pesa Só que é o seguinte... Tu não teria feito a primeira refeição É, tem isso também Tu já... Tu já mandou de proteína pra dentro hoje seis claras e dois ovos inteiros Isso, é verdade É verdade Então... Eu fracionei, entendeu? Tô bem de boinha aqui, velho É... Na verdade, tu vai comer ao longo do dia mais do que tu vinha comer Ótimo Ótimo Porque, velho Eu sempre faço dois ou três treinos por dia É regra Raramente eu faço um treino só Então eu faço um cardio de manhã Eu já fazia Eu treino à tarde E faço outro cardio à noite Raramente eu não... Às vezes eu não faço esse cardio de noite Mas esses dois treinos é garantido, tá ligado? E eu tava fraco, velho, no dia seguinte Aí eu dormia mal Tipo, a privação do sono Acordava de noite E aí no outro dia eu tava sem energia Eu tava rendendo Era falta de comida, velho É... Tava falta de comida Bora Bora arrancar Bora, bora comer Bora, bora Ô, Guto Queria aproveitar a tua presença aqui, cara E... Eu queria um conselho pro Gnome Porque assim, cara A gente tá com uma dificuldade Porque o Gnome tá com 23 anos Solteiro, testo alta E... Cara, tá difícil, velho Tu poderia dar de conselho pra ele? Porque eu já tentei tudo, olha só Eu já tentei fazer uma campanha no meu canal Pra arrumar uma namorada pro Gnome Só apareceu esquema pra... Esquema casual Se é que tu me entende Que piorou a situação Aí... Mais munição pra ele Isso, isso, isso Começou a receber direct Aí... Aí mesmo que não parou Que compromisso que era bom Ninguém queria Aí tentei congelar os ovos dele Levei ele pra uma banheira de 2 graus Botei ele lá dentro Acho que saiu de lá pior Porque a água ferveu Sai a fumaça da água O que mais que eu tentei, cara? Porra... Levei ele pra minha casa Tô lá 2, 3 dias monitorando o sono dele Já melhorou bastante Só que o problema é que ele não vai morar na minha casa o resto da vida É... Aí eu fui pedir um conselho pro Jorlan O Jorlan falou assim Transa e fica acordada na história Ninguém... É... All day all night Aí não deu muito bom Pô, velho Tu é a minha única esperança Eu troquei a ideia com ele já, né? É sobre isso, né? Ah, mas fala... Tem que entender que... Tua vida... Pensa que tu é um esteroide Tua vida útil tu acha que é de quanto tempo, irmão? Pô, não faço ideia Tá com 22 Tu acha que tu vai competir em alta performance nesse gás até quantos anos? Isso é uma boa pergunta Mais uns 18 anos, eu acho 18? 20, por aí 20? Hum... Tu vai até uns 43 nesse gás que tá aí Com essa quantidade de coisa que tá tomando Acho que ele ia ser a resposta Acho que é por isso que ele tá... Sacou? É... Ele tá achando que tem muito tempo É pela frente, mano Exatamente, velho É isso que eu acho que ele... Tua meia vida é mais curta do que tu tá pensando, tá ligado? É, verdade Então tu tem que construir uma parada Que quando tu chegar no ponto de fazer a transição de carreira que o Edu tá fazendo agora Tu tenha saúde Não só pra aproveitar a vida, mas pra saber fazer o que vai ser feito, porra Senão tu não vai ter cabeça pra isso não, brother Vai tá fudido Eu nunca tinha parado pra te fazer essa pergunta, cara E a tua resposta reflete bem o que tu pensa É o mesmo conselho que eu dei pro Ramon, cara O Ramon foi segundo no Olympia a primeira vez E ele tava muito feliz por isso, claro, com razão Mas eu falei pra ele assim Irmão, eu tô muito feliz por ti Só que assim, cara Acredita que esse é o teu auge Tu tá vivendo o teu auge Não fica imaginando que teu auge é daqui 10 anos Porque eu também, cara Quando eu tava no meu auge Eu achava que o meu auge ainda ia ser Então talvez, cara Pelo fato de ter 23 anos Tu tem uma ideia que tu ainda tem, sei lá, 10 Não, tu falou 20 Cara, talvez tu não tenha 20 Talvez tu tenha Menos da metade Acho que no máximo tá competindo até uns 37 36 Só pra contextualizar, tá? O Gnome é perfeito, excelente A gente fez um off-season muito bom Só que, cara Eu falei pra ele Agora visando o pro-qualifying Já estamos virando profissional Ele já tem que se comportar como tal Então assim O meu conselho não é de um cara que não faz as coisas Não, claro De um cara que Eu falei pra ele A gente tem que começar a otimizar as variáveis Porque, por exemplo Ele faz tudo perfeito Mas tem um sono ali que pode melhorar Então assim Se a gente conseguir melhorar questões que são Muitas vezes negligenciadas, cara Ele vai ter um diferencial competitivo Então o meu conselho pra ti Com relação a ele Não é de um cara que Que não sabe o que tá fazendo Mas é que Às vezes a gente acaba Às vezes, cara Quando fala pro atleta Aumentar tal droga Tomar um pouco mais de Algum tipo de medicamento Sei lá o que Às vezes isso entra mais fácil na cabeça do cara De dizer pra ele Que ele precisa tomar um pouco mais de água Dormir um pouco mais de horas, entendeu? Pro esforço que ele tem O resultado que ele tem Ele se esforça menos Pra ter mais resultado que os outros atletas? Ele tem uma boa aptidão Sacou? Porque isso também entra na tua cabeça E tipo Tô vendo os caras tomando no cu aí Pra mim não tá tão difícil assim Eu tô igual os caras Então eu não tenho que me esforçar tanto Eu consigo chegar aqui desse jeito Só que tem uma parada Que eu falei pro Edu ontem Quando a gente tava chegando pra treinar Tinha dois amigos Um estudioso pra caralho E o outro vagabundão Eu não estudava nada Foram fazer uma prova Aí o estudioso pra caralho Tirou a nota máxima Que era 100 E o outro cara que não estudou nada tirou 90 Aí ele fez Olha aí irmão Estudei nada e tirei 90 Ele fez Mas esse é teu máximo Eu tirei 100 porque era o máximo da prova Caralho Essa é a parada que tem que entrar na tua cabeça Tá ligado? É irmão Mas quando acontece O Edu sabe Até pessoas de finalização Qualquer momento que eu me sinto Eu não digo confortável Tá Mas eu vejo que eu não tô Sinto o melhor É Tipo as vezes eu me esforçando no meu melhor Tipo sofrendo muito Mas sabe que eu tô no meu melhor Por mais que uma coisa não leva a outra Muitas das vezes Eu já vejo como necessário Não Acho que dá mais Aí eu chego Aí Edu Aí ele tipo É o momento que ele fala Então toma filha da puta Tá ligado? Mas pra minha cabeça Tipo eu me sinto melhor Entendi Meu psicológico dá uma aliviada Eu falo cara É Eu tô dando meu 100% Eu tô tipo quebrando a cabeça Pra fazer as coisas Tá parado 23 anos Mas tu acha que eu tinha essa mentalidade De 23 anos? Não né? Então nesse que eu tô falando Eu não tinha Só que os tempos são outros É que nem tu falou É igual que eu tava falando de você Hoje Tivemos 27 anos Eu era um transtornado com 27 anos Justamente talvez Se eu tivesse melhorado algumas questões Que hoje eu posso ajudar o gnomo Talvez eu tivesse Chego mais longe Ou por mais tempo Então Não, mas o bom é que eu dou tipo Ele já trilhou esse caminho pro Miliano Então hoje E errei pra caramba Mais do que acertei Por isso que eu posso dizer com propriedade Ele funciona muito E eu confio muito no que ele faz Eu faço o que ele fez Ele que tava casado né? Desde sempre É isso ajuda os cara Mas isso Ajuda Tu não vai falar que não ajuda aqui na câmera Eu acho que eu vou mudar a pergunta então Ai Carol Eu vou mudar a pergunta Eu vou mudar a pergunta Como que eu faço pra morar a namorada pro gnomo? Mas eu acho que isso aí vai dar mais problema ainda Porque vai aparecer um montrinho Eu quero namorar com ele Mentira só quer dar E ele vai dizer Tá tudo bem Eu só quero pegar E aí Olha a cara dele já É nóis velho É nóis Porra Magnomete Garoto piranha Galera então é isso O Guto acabou saindo Foi fazer uma mentoria Sei lá onde ele foi Deixou a gente aqui sozinho Tava rolando um podcast aqui na piscina Que vocês vão acompanhar em breve E é isso galera Esse foi mais um episódio Desafio 60 dias com o Guto Galamba Assina o episódio Ativa o sininho E não fique fora Que tem muita coisa boa vindo por aí Valeu Um grande abraço pra vocês Até a próxima